E quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Prepara o olho que lá vem seu choro Prepara o bolso que lá vem bebida O traveseiro que lá vem a insônia Fala o melhor dia da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta despermear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Corpotência Vai, vem Prepara o olho que lá vem seu choro Prepara o bolso que lá vem bebida O traveseiro que lá vem a insônia Fala os melhores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta despermear Não adianta despermear E dessa vez cê não escapa não E quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo E quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Se morar Se morar Se morar E sei que você não ama mais ninguém E quem ama, tá bom do jeito que dá Se o coração tá machucado demais, não acredita no amor Se morar E quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Se morar E quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Se morar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Vou louvar tudo mais uma vez Não me faça esse favor Inversei em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Inversei em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Inversei em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Vai sim Vai sim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz